Os áudios obtidos pela Record TV revelam que o autor do tiro contra um torcedor do Vila Nova sabia que a polícia estava à procura dele. Neste outro áudio, ele fala sobre uma nova emboscada que aconteceria nos próximos dias. O jovem, que agora tem 18 anos, foi identificado pela polícia como o autor do disparo, que quase matou um torcedor do Vila Nova. O crime foi registrado no dia 1º de fevereiro, depois da partida entre Vila Nova e Grêmio Anápolis. Os torcedores do Vila Nova estavam em um ônibus do transporte coletivo, no setor Buena Vista. O circuito de segurança marca 10h41 da noite. Veja que o veículo é cercado por carros e motos. E o motorista é obrigado a parar. A câmera interna do ônibus mostra o corre-corre às 10h43. Os passageiros estavam desesperados. Quem não consegue sair do veículo tenta se esconder entre os bancos. Perceba que torcedores do Goiás aparecem com um pedaço de pau nas mãos. Longe das câmeras, o desespero continua fora do ônibus, com agressões e disparos de arma de fogo. Na segunda fase da operação emboscada, a polícia civil cumpriu o mandado de internação contra um jovem que atirou contra o torcedor rival. Na época do crime, ele tinha 17 anos e por isso deve responder por atos infracionais, pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado, dano qualificado e também a associação criminosa. Um primo dele de 26 anos também foi preso, suspeito de ter participado do ataque e das agressões. Na casa dos investigados no setor Santa Rita, em Goiânia, foram apreendidos artigos usados pela torcida organizada Força Jovem Parque Oeste. A polícia acredita que os dois faziam parte desse grupo. Nessa ocasião, também foram apreendidos armas brancas e outros materiais ligados aos torcedores.